destacando o galo a partir de agora, terça-feira o Atlético joga fora de casa, enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista. O time pra terça-feira já está confirmado ou está adiantado? Boa noite, Cláudio Rezende. Boa noite pra você, Damião, boa noite ao Edu, a todos que nos acompanham, o time do Atlético estaria praticamente definido aí pro técnico, pelo técnico Milito, pro jogo de terça-feira lá no estádio Nabi Abixedi, em Bragança Paulista, jogo nove e meira à noite, na terça-feira. Eh o treinador amanhã já vai ter todo mundo disponível, todo mundo pra esse jogo, é bom lembrarmos que o Atlético tem muitos desfalques pra próxima rodada do campeonato brasileiro, não tem o Hulk, não tem o Otávio, Rubens, todos lesionados, não tem jogadores de seleção, Alan Franco, Arana e também o Vargas, então são desfalques importantes para a terça-feira. O Alisson, ele retornou agora à tarde, inclusive postou foto, Alisson tem até matéria no site tatiasport.com.br, Alisson e Robert, o goleiro Robert também é do Galo, os dois ao lado de dois cruzeirenses que estavam também, né? Representantes do Cruzeiro na Sub-20, todo mundo voltou junto e eles postaram a foto lá, feliz da vida, né? Legal, legal. E a seleção, né? Isso é legal, né, Edu? Ah, sem dúvida, né, Alvaro? São colegas, são parceiros, servindo a seleção, realizando sonhos e tem mais é que postar e curtir mesmo. E o Alisson hoje teve um amistoso pela manhã, o jogo treino da seleção brasileira e o Alisson, ele foi titular da seleção e o goleiro Robert também, os dois começaram lá esse trabalho que o Brasil acabou goleando. Eu citei aqui jogadores eh do Cruzeiro, né? É o goleiro Otávio e o atacante Robert, tem o Robert goleiro do Galo e tem o atacante Robert do Cruzeiro, esses quatro viajaram juntos hoje de retorno da seleção. A seleção Sub-20 hoje, Álvaro, do Ramon Menezes fez um amistoso na Granja Comari pra fechar essa semana de treinamentos, né? Estão se preparando pro Sul-Americano no início do ano que vem, foi sete a zero pra seleção brasileira, o Brasil fez sete gols, o Estevam do Palmeiras fez um, Lohan, David Washington, marcaram duas vezes cada, Iago fez o outro gol, então dois do Estevam, dois do Lohan, dois desse David Washington e um gol do Iago, o time que teve, como eu destaquei, entre os titulares, o goleiro Robert do Galo e também o atacante Alisson. Então esses atletas, eles já voltaram a Belo Horizonte e principalmente o Alisson, a gente tem que falar dele, porque ele faz parte, né? Do time que o Milito tá preparando pra terça-feira. Então o Alisson amanhã treina na Cidade do Galo pela manhã e na segunda-feira também. Então vai ter dois treinos, né? Dois treinos finais pro Alisson que já conhece o treinador, eu não sei se faz tanta diferença assim, né? Alvaro, jogador ficou alguns dias fora, mas agora, domingo e segunda-feira, que são os testes finais, ele volta e o Milito tem ele pronto pro jogo de terça-feira. Eu acho que ele sabe, ele entende, né Edu? Não, sem dúvida e aí não tem muito que, não tem muito mistério, né Cláudio? Não dá pra mexer tanto, o Milito já vai ter que mexer muito em peças. Você tá trabalhando desde que chegou um sistema de jogo, um desenho tático, aí você perde jogadores, você vai mudar tudo, porque perdeu jogadores? Não. Aquilo que você trabalha no dia a dia, ao longo desses últimos meses, você tem que colocar em prática com outras peças. O Milito já vem tentando adaptar a equipe a essas ausências, por conta de seleção, de lesão. No último jogo mesmo, contra o Bahia, o Alisson fez a direita, o Scarpa fez a esquerda. Então você repete. No último jogo contra o Bahia, o Batalha, quando o Atlético tinha a bola, era volante. Então você repete o Batalha como volante agora, com e sem a bola, porque você perdeu o Franco. Você traz mais um jogador pro meio de campo, porque você vai ter Batalha, Zarate e mais um. Ele tem duas opções, Igor Gomes e Pedrinho. Seria a principal dúvida, né? Vai o Igor Gomes ou o Pedrinho? Eu acho que é uma das dúvidas. Você tem lá na frente, Paulinho com mais um, provavelmente o Cadu. E lá atrás, a outra dúvida pra gente, qual zagueiro entraria, faria esse trio, né, de saída ao lado do Fux e do Sarávia? Eu imagino, num primeiro momento, o Rabelo. Mas você tem o Lemos, que pode fazer essa saída também. É não mexer. Tem o próprio Romulo, muito bem lembrado. Tem o Romulo que entrou sempre bem quando foi acionado pelo Milito. E entrou pelo lado esquerdo ali, né? Pode ser. E exatamente essa posição. Já te deixo até uma colocação aqui, ô Edu. O Romulo entrou bem sempre que foi acionado, o Atlético precisa de um zagueiro, porque o técnico Gabriel Milito já tirou o Bataglia do meio pra colocar o Bataglia na zaga. Não é hora de colocar um cara que é da base, não, porque se ele quer tanto valorizar a base, ele tá numa luta danada pra valorizar a base lá no ataque. Pode até contratar um outro atacante e não dá oportunidade mesmo de titularidade pra alguns jogadores, como é o caso do Cadu e do Alisson. Aí na zaga você tem uma situação bem definida do Romulo. E o Romulo não entra. É, eu acho o seguinte, pelo que eu tenho visto do Milito, ele não tem medo de colocar garoto. Se tiver que colocar o menino pra jogar, ele vai colocar. Em outras opções, ele tinha o Lemos, ele colocou o Romulo. Numa outra, ele tinha, quem que era que ele, ele tinha uma outra opção, ou Rabelo ou Lemos, colocou o Romulo novamente. Sim. E aí, o que que acontece? Contra o Fluminense, ele tinha o Rabelo, pois o, pois o. Exatamente. Se o, se o Milito optar por manter o Fux na esquerda, aí eu acho que vai Rabelo. Se ele optar por Fux centralizado, aí é uma chance muito grande ser o Romulo. Porque eu tô acreditando, apostando mesmo no Bataglia como o primeiro volante com e sem a bola. Mas porque, como assim com e sem a bola, Panze, contra o Bahia e contra o Caracas, o Bataglia foi o primeiro volante, mas quando o Atlético perdia essa bola, ele fechava a linha de quatro. Ele voltava pra ser um zagueiro. Quando o Atlético recuperava a bola, ele não participava da saída de três, ele ia participar como um primeiro volante. Agora, na ausência do Franco também, eu tô imaginando o Bataglia sendo esse primeiro volante no jogo com e sem a bola, com o Zarate mais um, e ali na saída de três, Sarávia pela direita, o Fux, e aí pode ser pela esquerda ou centralizado. Se for o Fux centralizado, Romulo pela esquerda. Se for o Fux pela esquerda, Rabelo centralizado. E tem um detalhe aí, Álvaro e Edu, o Cadu sendo confirmado no ataque, o torcedor vai se lembrar o jogo contra o Caracas, que é recente, né? O jogo da Arena, aquele jogo o Paulinho não jogou, foi Cadu e Hulk. Então agora, troca, o Hulk não vai jogar, vai jogar o Paulinho. Então pode formar uma dupla, o Cadu, aí lógico que são características diferentes, né? Do Paulinho e do Hulk, mas o garoto já, já foi disso lá recentemente no Galo, né? Então, por isso que a gente tá apostando mais no Cadu do que no próprio Alan Kardec. É, e aí, o Claudio, tem uma coisa que a gente, não basta olhar apenas a característica do atleta, a posição de origem, você tem que olhar tudo que envolve o time, como que o milito cobra dos seus atacantes. O milito cobra dos, dos atacantes do Atlético com e sem a bola, a mesma coisa, a mesma entrega, a mesma intensidade, é, muita marcação, pressão na saída do adversário, ou seja, muita entrega física. É por isso que entre Kardec e Cadu, quando a gente fala de entrega física, eu acho que vai de Cadu. O Kardec até tenta entregar fisicamente, não é porque ele não quer, é porque ele não tá conseguindo mesmo. Por falar no Cadu, deixa eu falar aqui de um tabu. O Atlético nunca perdeu pro Bragantino, o Bragantino depois que virou Red Bull, não, hein? Desde 2019 pra cá, o Atlético enfrentou o Bragantino em algumas oportunidades, desde 2019, quando o Bragantino passou a ser gerido pela Red Bull, a última vitória do Massa Bruta sobre o Atlético foi no Campeonato Brasileiro de 98, quando ainda se chamava Clube Atlético Bragantino. O último confronto foi em outubro do ano passado, lá no Nabi Abichedi, e o Galo venceu por dois a um. E esse foi o único jogo que teve vitória no confronto das duas equipes aí, somando, né? Bragantino, Clube Atlético Bragantino e esse Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi. Antes eram oito jogos, oito empates. Os dois times tinham feito dez gols cada um, gols cada um. Então era uma, era só empate que tinha lá em Bragança. Ano passado você citou aí, o Galo ganhou lá, né? Então. De dois mil e vinte pra cá, dois mil e vinte, em setembro de dois mil e vinte, Atlético dois, Bragantino um. Eh, em janeiro de vinte e um, Bragantino dois, Atlético dois. Em agosto de dois mil e vinte e um, Bragantino um, Atlético um. Em dezembro de vinte e um, Atlético quatro, Bragantino três. Ah, esse foi um jogão, hein? Esse foi do. Aquele jogo. Do Galo comemorou o título. Isso. Aqui, aqui no Mineirão. No dia onze de maio, em Bragança, Bragantino um, Atlético um. No dia sete de setembro de dois mil e vinte e dois, Atlético um, Bragantino um. Dez de junho de vinte e três, Atlético um, Bragantino um. É tudo empate. Tudo empate. E agora, por último, no dia vinte e cinco de outubro do ano passado, Bragantino um, Atlético dois, pelo Brasileirão. É, aquele jogo lá de dois mil e vinte e um, em Bragança, Paulista, foi estreia do Diego Costa, ele fez gol, né? O Diego Costa vai estar no Grêmio. Esse um a um aí, em agosto, né? Você falou aí de dois mil e vinte e um. E o Bragantino tá anunciando Sacha pra retornar contra o Atlético na terça-feira. Começou os treinamentos hoje. Aí que mora o perigo, hein? É, esse jogador é, já jogou aqui. Lei do ex é um negócio danado. Ó o Ademir pelo Bahia. É, na hora que cê vê o Ademir no aquecimento ali, já vem a lei do ex. Lá vem, o infeliz, como diz o Caixa. E o Sacha é um grande. Sai, infeliz. Sacha é um grande jogador, né? Tem feito falta ao Bragantino, característica de de entrega ali na frente, marcação de pressão da saída do adversário. Bragantino também é um time que joga dessa maneira, pressionando a saída do adversário e tomara que o Sacha se recupere, né? Mas não pra esse jogo. Pro jogo seguinte. Olha só, imagine agora, sabadão, hein? Hum, a Laute geladinha, aquela branquinha, mofada, já tá liberado, essa hora pode. A Laute e a força em número um do Brasil. É a cerveja da alegria e tem a nova de leve. Cerveja que é zero açúcar e zero carboidratos. Aproveite as férias, as festas, os bons momentos sempre de lá. Porque, como diz meu amigo Léo Figueiredo, tudo com uma Laute fica muito melhor. Vamos lá, Álvaro, hoje no treinamento, de novo, quem apareceu no campo? Otávio, Otávio que vem fazendo falta no Atlético, quem tá na live, tá vendo aí o Otávio, e aí o torcedor fica animado, né? Otávio ainda de tênis, é bom a gente destacar, quando o cara tá de tênis, ele não está liberado, não tá treinando ainda juntamente com os demais, não tem bola, mas tá ali com o pessoal da fisioterapia. O jogador já se anima, né, Álvaro? Porque ficar lá só dentro da academia, o cara já dá umas corridinhas no gramado, já fica mais animado. A gente fala muito do Hulk aqui, né? O Hulk já, já tomou proporções aí absurdas, mas esse Otávio também não é fraco não, hein? A tamanho da largura da perna do homem, mostrou ele agora fazendo um aquecimento ali, ele não é fraco não. É o jogador que se cuida muito também, viu? Não é um super herói, né? Ô Edu, mas é um cara que se cuida muito, né Edu? E tá num processo de recuperação no Atlético daqui a um mês a expectativa do retorno dele. É, e o Otávio, ele é um cara muito próximo do Hulk, né? Sim. São amigos, claro que o Otávio certamente tem o Hulk como espelho, né? Dessa entrega do dia a dia, mesmo não estando no CT e cê vê o comprometimento do atleta, né? De retornar o quanto antes, mas a notícia é muito boa, o fato dele já estar no campo, ainda que de tênis, cara, fazendo já alguns movimentos que se não tivesse cicatrizando ele não faria a lesão, então é torcer pra que ele se recupere o quanto antes, porque tá fazendo falta, viu? Desde que o Otávio se lesionou naquele primeiro tempo em Montevideo contra o Penharol, que o Atlético passou a ter muito problema. O Atlético treina amanhã, domingo e viaja na segunda? É isso. Como é que tá a programação do Galo? É, o Galo faz dois treinos ainda em Belo Horizonte, na manhã deste domingo e na segunda feira e depois viaja no final da tarde de segunda, que é véspera do jogo, o Atlético faz a logística seguinte, Alvaro, vai de voo fretado até Guarulhos e de Guarulhos acaba de chegar ali de ônibus até Atibaia, né? Dá mais ou menos uma hora e fica concentrado no Hotel Tauá, que é um resort também lá em Atibaia, nas margens da rodovia Fernão Dias e aí fica ali Atibaia, muito próximo, né? De Bragança Paulista, vinte minutos e aí vai pro jogo e logo depois da partida terça-feira, todo mundo direto pra Guarulhos, pro retorno daquele voo da madrugada, o voo fretado do Galo tá previsto pras três horas da manhã, retorno a Belo Horizonte, porque depois já tem que pensar em outro jogo, que é o Palmeiras, esse jogo contra o Palmeiras, Alvaro, tem a possibilidade do retorno do Hulk, o Hulk tá trabalhando, pra esse jogo não tem condições, mas a lesão do Hulk foi bem menos grave, que é do Otávio, então o Hulk tá se preparando pra quem sabe dia dezessete temos aí cerca de dez dias, né? Esse jogo contra o Palmeiras, aí o Hulk tendo esse retorno confirmado, se se confirmar é muito bom pro técnico Milito.